Oi pessoal, eu sou a Anny e nesse vídeo... E lembrando, quando o canal chegar a 10 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de um relógio. O ganhador vai escolher o relógio, eu vou dar 3 opções e vai escolher o relógio. E eu vou enviar o frete, tá? Eu vou pagar o frete, vou pagar o relógio. O ganhador não vai precisar pagar nada. Quando o canal chegar a 10 mil inscritos, vai acontecer o sorteio. No próximo vídeo eu vou falar pra vocês quanto que a conta da Nuconta rende em um mês. E depois eu vou fazer, ver se eu faço de conta e rende em dois meses. Que eu vou entrar aqui na Nuconta. E eu vou colocar, você pode ver que aqui em cima, ó. Aqui em cima vai aparecer o rendimento, tá em 0. É porque, tipo, eu tô usando a conta da minha mãe, da... No pagamentos, porque na minha eu já tenho uma coisa investida. Aí eu vou guardar esses 10 reais. E hoje é 15 de janeiro. Quando for 15 de fevereiro, eu vou dizer pra vocês quanto que rendeu. Mas ao longo do vídeo eu vou dizendo, olha gente, hoje já rendeu tal, tal. Vamos aqui, guardar dinheiro. Aqui tem algumas informações, tá? Caso você não tenha ainda usado essa função, vou apertar em continuar. Aqui eu coloco o valor, no caso 10 reais, que foi o que eu coloquei. Eu já fiz um vídeo falando quanto que a conta da... Quanto que o investimento da Neon rende em um mês, tá? Só pesquisar aqui no canal que já tem. Agora eu tô fazendo da Neon pagamentos pra gente ver. Tô dando mesmo o exemplo de 10 reais, que foi o que eu usei lá. Aperta em confirmar. E pronto. Automaticamente o dinheiro desce aqui pra baixo. Mas caso você queira resgatar, né? Porque eu já fiz um vídeo falando do dinheiro guardado aqui, que é essa função da Null. Mas aí como... Tá. Se você não saber, eu vou te explicar agora. Você vem resgatar dinheiro. Colocar o valor. E... Automaticamente o dinheiro sobe pra cima de novo, tá? Bom, o dinheiro guardado você não pode utilizar. Não tem como você usar, só se você resgatar ele, tá? Então, tipo, você colocou dinheiro no... Dinheiro guardado e quer passar no débito. Não tem como, tá? Você tem que subir o dinheiro de volta. Vou apertar em guardar, né? E vou deixar ele aqui. Aí, quando render, eu mostro pra vocês. Gente, hoje é dia 27 de janeiro. E o dia aqui já rendeu um centavo. Então, gente, hoje é dia 17 de fevereiro, domingo. Hoje, dia de domingo, não rende nada. Rende de segunda a sábado. Então, o valor que tá aqui foi o valor que fechou nesse vídeo. Mas, eu tinha me esquecido de um pequeno detalhe. O que que acontece? Aqui tá dizendo que foi 4. Ele tá dizendo que foi 3. Por que isso ocorre? Por que... Deixa eu tentar explicar. Eu comecei esse vídeo em janeiro, dia 15. E eu tô terminando agora, dia 16 de fevereiro. Só que ele rende por mês. E eu não tinha me esquecido. Eu me esqueci disso. Isso significa que ele rende do dia 1º ao dia 30. Tá ok? Vai até aparecer aqui. Só que o celular do meu pai é ampliado. Vai aparecer a mais. Só que aqui dá pra ver todos os dados. E... Tudo de um direitinho. Ele vai mostrando por mês. Aqui, tomando de fevereiro. Pra cá. O mês de janeiro. Que foi só um. Mas... E como ele rende por mês... É... Tipo assim. Cada mês ele vai te dar mais. Conforme o dinheiro vai ficando. Vai passando o tempo. E você vai ganhando mais. Por exemplo. Eu no início ganhava... Vamos supor que... Eu coloquei 100 reais. E eu comecei a ganhar 1 centavo por dia. Mas conforme os meses foram passando. E o dinheiro foi ficando. Eu passei a ganhar 2 centavos. Por dia. Hoje em dia. Tem dia que eu ganho 3 centavos por dia. Tem dia que eu ganho 2 centavos por dia. E assim vai variando. Só que eu tenho já... 275. Aplicado. Na... No dinheiro guardado aqui da Nuconta. Na minha conta. Então... Vai rendendo. Como eu falei pra vocês. Tem dia que rende 2 centavos. Tem dia que rende 3 centavos. E conforme o tempo vai passando. Vai aumentando esse valor mensalmente. Tá ok? Então... No início pode ser assim que vocês ganhem super pouquinho. Mas se você for deixando, deixando. Vai aumentando e aumentando. Cada vez mais. Tá? Hoje ainda é dia 16 de fevereiro. Agora eu tô na minha... No meu celular. Pela minha conta da... No Pagamentos. Tá? Que é da Nubank. E... Aqui. Já tá mostrando o meu rendimento. Por enquanto. No mês de fevereiro. Já ganhei... 24... 24 centavos. Respondendo a pergunta do vídeo, né? Quanto vai render em um mês? Então... Depende de quanto você guardou. Depende... Quanto vão lhe cobrar de Imposto de Renda e de OF. Gente, entre agora aqui na minha conta da Nubank. Pra explicar melhor pra vocês o que eu tava falando. Bom... Aqui no primeiro mês de dezembro... Dezembro. Dezembro. Eu ganhei 4 centavos. E... Eu tive que... E o bruto foi 13 centavos. Que é no total que eu ganhei. Entre aspas. Por Imposto de Renda. Eu não paguei. Não é... Não sei se eu não me engano. Não é cobrado no primeiro mês. E OF. Eu paguei 9 centavos. Então eu só fiquei com 4 centavos. Aqui no segundo mês. No segundo mês. O meu rendimento no mês foi de 39 centavos. O rendimento bruto foi de 56 centavos. De Imposto de Renda eu paguei 11 centavos. De OF eu paguei 6 centavos. Tá. Agora vamos pro mês de fevereiro. Que é o que eu tô... Já não acabou o mês, né? Hoje é dia 18 de fevereiro. Aqui em fevereiro. Eu já ganhei 29 centavos. O rendimento bruto foi de 47 centavos. Por enquanto, de Imposto de Renda eu paguei 7 centavos. E de OF 11 centavos. Mesmo assim, vendo o meu investimento da Neon e aqui da Nubank, eu tô preferindo a Nubank. Rende muito mais. E quanto mais tempo você deixar o dinheiro, mais vai render. Por exemplo, no início eu ganhava, tipo, muito pouco. Um centavo, assim, de 10 a 15 dias por mês. Tipo, no primeiro mês aqui que eu mostrei pra vocês. Foi 4 centavos que eu ganhei. Mas aí no segundo, como eu já havia deixado o dinheiro mais tempo, eu ganhei 39 centavos. Em um mês. E agora aqui, por enquanto, eu ganhei 29 centavos. Eu tô pensando em deixar fechar o mês pra mim poder finalizar esse vídeo. Mas eu ainda não sei, tá ok? Eu ainda não decidi isso. Mas se ficou alguma dúvida sobre essa parte assim, vocês comentem aqui embaixo nos comentários que eu respondo tudo de um, tá ok? Uma outra coisa que eu percebi também, é que o dinheiro tá rendendo mais no dinheiro guardado do que no meu saldo aqui em cima. Eu não sei se agora eles estão colocando só pra o saldo aqui. Não sei se agora estão investindo diretamente só no dinheiro guardado. Ou na conta também. Porque eu percebi que o dinheiro rendeu mais aqui no dinheiro guardado. Como eu já, eu não sei, eu não lembro se eu já disse isso pra vocês, mas eu tô ganhando de 2 a 3 centavos por dia. Hoje eu ganhei 4 centavos. Ontem o meu... Ontem o meu investimento tava em 25 centavos. Hoje ele passou pra 29 centavos. Então eu ganhei hoje 4 centavos. Tá ok? Aí é isso que eu tô falando pra vocês. Quanto mais tempo o dinheiro ficar, mais rende e mais você ganha. Então... Outra coisa importante. Os meus investimentos estão aplicados em RDB. Tá ok? Caso tenha ficado alguma dúvida, tá em RDB. Pra você saber se o seu investimento tá em RDB, você vai em configurações, dá no conta e vai aparecer lá depósito. Você entra em depósito, aí vai aparecer... Você entra e vai aparecer se você tá em conta de pagamento ou em RDB. O vídeo foi esse. Se gostaram, deixem o seu gostei. Se inscreve no canal. Comenta se esse vídeo te ajudou. Se ficou dúvida, né? Comenta também que eu respondo. O link da minha rede social estão todos aqui embaixo no box de informação. Me segue lá. Eu vou tentar... Se eu não me esquecer, eu vou mostrar no meu Instagram o quanto que rendeu nesse mês de fevereiro. Quando acabar. No dia 1º de março, eu posto no meu Instagram o quanto foi que rendeu. Então me segue no Insta e acompanha os stories, tá? Mas no dia 1º de março, eu vou postar quanto que fechou o meu mês pra vocês verem quanto que eu ganhei. É isso. Big beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho